Nós estamos recebendo agora aqui nos nossos estúdios o diretor do PROCON de Três Lagoas, o Jurandir da Cunha Viana, o Nuna, como é mais conhecido. O Nuna assumiu recentemente o PROCON aqui de Três Lagoas e hoje a gente vai falar sobre essa questão da fiscalização em relação ao preço dos combustíveis. A gente vem falando já há alguns dias, desde a semana passada, o governo do estado adotou uma medida, reduziu a líquida do ICMS sobre o combustível. E na prática, né gente, como que funciona essa questão? Os proprietários terão que reduzir? É obrigatório? O porquê dessa fiscalização? Nuna, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia a todos do Grupo ECN. Mais uma vez, estamos aqui para dar informação, informações que o povo pede. Então, chegou um ofício do Ministério da Justiça e da Secretaria de Proteção do Consumidor, que dia 11 tinha que ser feita uma vistoria em todos os postos para ver o preço, como que estava. Então, ontem nós fizemos e comparando o preço de 22 de junho com o preço de ontem, do dia 11 de julho. E, Ana, por incrível que pareça, todo mundo está dentro do teto dos 17%. E ontem foi orientação, não foi fiscalização. Então, nós fizemos uma pesquisa de preço e orientando. Enviemos um ofício, né, para os postos, explicando, mandando decreto junto do governo, mandando esse ofício do governo federal. Então, foi tudo enviado orientando os postos. Então, a importância é que não precisa chegar notificando ninguém, nós estamos orientando. Porque, Ana, a partir de agora, os postos de gasolina vão ter que colocar preço de mês de junho, 22, preço de hoje, imposto do ICMS, o valor, o imposto do governo federal, o valor, que zerou tudo. Tudo isso em cartazes. Isso tem que ficar claro, tem que ficar explícito ali, essa redução. Tem que ficar explícito. Todos vão ter que colocar. Hoje, não deu tempo ainda de fazer os cartazes. Então, estou colocando, colando papel na bomba, para a informação ser bem clara. Isso é obrigatório. Todo posto vai ter que identificar ali, olha, a gasolina em tal período custava X, a partir de tal período custa tanto, a redução do governo federal é essa, do governo do estado é essa, é isso? Sim, é obrigatório. Justamente aqui, no decreto do governo, está aqui bem explicado o valor das contribuições federais e o valor do ICMS tem que estar constando a informação para o consumidor ver a diferença que houve nos preços. Que maravilha. Nuna, na prática, para que as pessoas possam entender, por exemplo, essa redução aí de 17%, isso na prática vai resultar em quanto? Na redução do combustível. Antes era quanto e quanto que o combustível tem que estar? Não pode ultrapassar qual o valor? Ana, 17% é o valor do ICMS, né? Antes era 30%. O governo reduziu para o teto que foi, pelo governo federal, foi solicitado, foi feito esse decreto, essa lei. Então, hoje, o teto é 17%, você não pode pôr 18%, 19% em cima, então é 17%. Mas tem a livre concorrência, não pode ser preço abusivo, mas tem a concorrência. Eles trabalham pela lei um quinto de lucro líquido, então pode ser 20% de lucro líquido. Então, tem imposto que vai vender a R$ 5,90, R$ 5,99, R$ 5,85, vai ficar nessa faixa de preço a gasolina. Então, com essa redução na líquida do ICMS, vocês já perceberam isso, já teve essa redução aqui, a média da gasolina, por exemplo, nesse levantamento que vocês fizeram ontem, está a média de R$ 5,90? Sim, hoje nós vamos passar para a comunicação da prefeitura, para passar para a imprensa, os preços de R$ 22 e os preços de ontem, dia 11. Que bom! Ô, Nuna, porque muitas pessoas têm colocado, ah, por que que no estado de São Paulo, até recebi agora em pouco, o combustível ainda é mais barato? O que que acontece? Mesmo com essa redução na líquida aí, de para 17%, de 30% para 17%, por que que o combustível ainda aqui segue mais caro do que o estado de São Paulo, se foi colocado um patamar igual? O teto é o mesmo, hoje é 17%, mas tem problema da distribuição, conforme ele consegue comprar mais barato, não, transporte mais barato, transporte próprio, livre concorrência. Então, hoje ele vai ter que tentar baixar mais do que aqui, para levar o movimento para lá. Senão não compensa. Os dois postos ali, ele sobrevive com treinadoras. Se ele não colocar baixo, ele não vai ter. Então, os 20% de lucro dele, ele pode chegar a 15%, pode chegar a 14%, para vender em quantidade e conseguir sobreviver. Porque, pela diferença, daqui a pouco não compensa. Do outro lado, né, se for manter esse valor, então tem que reduzir mais, e isso, claro, quem ganha sempre é o consumidor, né? Essa concorrência é importante nesse sentido, né, Nuna? Agora, em a pouco, o Nuna também recebeu o recadinho do Ricardo Luiz, lá no bairro Quinta da Lagoa, ele falou, olha, já percebi uma redução, mas e a qualidade do combustível? Vocês, o PROCON, também fiscaliza essa questão da qualidade do combustível? A qualidade, não. A qualidade tem o órgão certo para fiscalizar, né? Então, nós fiscalizamos só preço, a venda de preço, qualidade, não. Agora, a qualidade, você já tem esse oposto de confiança. Muitas vezes, você vai pagar 10, 15 centavos lá fora, menos, mas você abastece com qualidade no seu posto de confiança. Tem que ver a bandeira, tudo isso. Tem que ver a bandeira, que você está acostumado, não adianta ficar procurando. Ah, eu vou ali porque é mais barato. Eu vou ali, mas daqui a pouco o carro está falhando, você vai gastar com injeção eletrônica, aí dano a tudo. O barato sai caro, né? O barato sai caro. Então, hoje em dia, hoje, antes até compensava ir lá, mas hoje, você por causa de 15, 20 centavos, você não compensa. Não compensa. É interessante isso, viu, gente? Esse esclarecimento. Aí você até falou do valor da margem que o proprietário tinha direito, né? A gente via que alguns tinham um valor considerável. Dá para vender, dá para ter seu lucro, porque a gente sabe, claro, que nenhum empresário, nenhuma empresa vai trabalhar se não tiver lucro, né? Mas não pode ser tão exorbitante, né, Nuna? Não, abusivo, jamais, né? Isso a gente fica sempre de olho. Vamos trabalhar sempre com o limite, que é 20%, do lucro líquido dele. Mas jamais trabalhar acima, agora abaixo você concorre. É concorrência, né? Exatamente. Olha, inclusive o Ministério da Justiça e da Segurança Pública divulgou um link, gente, onde os consumidores podem fazer denúncias na internet sobre o descumprimento desse decreto que obriga os postos de combustíveis a divulgar os valores cobrados por litro no dia 22 de junho. O formulário está disponível no link Denúncia Combustível e permite que os consumidores informem o nome do posto, a localização e o estabelecimento, informando, inclusive, em local visível, que foi o que o Nuna disse. O preço tem que estar visível para as pessoas saberem. Foi editado no dia 6 de julho, o decreto determina, então, que os postos devem disponibilizar aos consumidores informações corretas, claras, precisas e ostensivas, legíveis, sobre o preço do combustível automotivo praticado no estabelecimento. E é interessante isso, né, Nuna? Porque as pessoas têm um canal agora, então, um link, que as pessoas podem entrar lá, colocar o nome do posto e denunciar se ele está cobrando ou não, se ele reduziu o combustível ou não. E o próprio Procon também, as pessoas podem entrar em contato com o Procon? Sim, nós estamos lá para isso, para atender a população, denúncia e você viu o preço abusivo, liga, Procon, tem o telefone nosso 5-1 lá, você liga e solicita, faz a denúncia, pode ser anônima, não precisa se identificar. Vocês vão estar fiscalizando isso direto agora, a questão do combo dos postos, Nuna? É, dos postos a gente já faz essa pesquisa sempre, né? Mas agora nós vamos ver o lucro, quanto que está em cima da porcentagem do lucro líquido, se está mantendo 17%, vamos começar a pedir notas. Ontem foi orientação, daqui para frente é fiscalização. E tem punição para quem não cumpre, Nuna? Sim, paga-se multa. E é importante. Dependente do capital social da empresa, é o valor da multa. Que maravilha, tem que ter essa fiscalização. Agora falando ainda sobre essa questão de preços, Nuna, a Maria Aparecida, ela diz, olha, tinha que ir no supermercado também, um absurdo, né? Fora quando coloca na promoção, mas quando você vai pagar, é outro preço mais caro. Já que a gente está falando em fiscalização, Nuna, vocês têm ido também nos supermercados, essa questão que a gente sempre ouve falar, né? Olha, na prateleira, na gôndola, está um valor, na hora que você vai pagar no caixa, é outro valor. É, mas nessa situação vai valer o que está na banca, o que está na... Se você mostra o preço, chama o gerente, mostra, o caixa tem que pagar. Já aconteceu comigo e eles tiveram que pagar o preço que está anunciado lá, ou na propaganda ou na banca. É, e é importante isso, o consumidor, ele precisa ter esse hábito de reivindicar seus direitos, né? A pessoa às vezes reclama, reclama, olha, eu paguei um valor. Mas é o que o Nuna está falando, gente, é um direito. Você vai lá, na prateleira está um valor lá na gôndola, olha, é R$ 5, aí na hora de você pagar está R$ 5,99. Você tem direito de exigir que eles cobrem os R$ 5, então o consumidor, ele tem que aprender a cobrar seus direitos, né, Nuna? Tem que aprender a cobrar e tem que denunciar, isso é importante. Nós estamos fazendo agora fiscalização nas conveniências, produtos vencidos, então isso é importante. A gente está sempre mudando o foco para supermercado, produtos vencidos tem que ser denunciado imediatamente. Porque quando você vai no supermercado, eu já fui em supermercado fora de Tragoas, aqui também tem alguns que colocam. Tem uma banca, produto vai vencer dia tal, ele está avisando, digo, vai vencer tudo, você faz uma promoção. Agora você vai no supermercado, você pega lá, está vencido, ou está vencendo amanhã, mas está a promoção, mas ninguém fala que está vencendo. Exatamente. E o consumidor não tem o costume de ficar olhando vencimento. Exatamente, isso é importante, porque tem isso muito, gente. Coloca lá uma promoção, só que ele não coloca porque está vencendo, às vezes o produto está vencido ou vai vencer amanhã. Eles têm direito, você falou, está para vencer, reduz o preço, mas avisa. O mercado está, o produto está próximo da validade. Agora não dá para colocar produto vencido ali, você não pode, né? Sim, e nós queremos trabalhar com a educação, porque trabalhando com as crianças, as crianças mesmo vão ficar olhando o vencimento perto do pai, pai está vencido, mãe está vencido. Isso é importante, trabalhar com a base. E o PROCON tem fiscais o suficiente? Porque a gente sabe que a demanda é grande, né, Nuna? Se a gente for fiscalizar tudo mesmo que precisa, né? Nós temos um fiscal e um auxiliar que acompanha e podemos nomear a DOC só pelo concurso fiscal. Como o concurso já venceu, não podemos contratar. Então pode ser nomeado a DOC algum funcionário de lá, de dentro. Então quando está muito apertado, a gente faz isso. Importante. Vocês também estão com o PROCON itinerante também, quando preciso, vocês vão para as ruas? Sim, eu até falei com o nosso prefeito para ver se a gente consegue uma van. Eu sempre falo aquele ditado, Maomé não vai à montanha, montanha vai a Maomé. Então vamos pôr a van na rua para tentar trazer o povo. Porque você sai de uma loja no centro da cidade, aí eu vou no PROCON denunciar. Até que você chega em casa, desanima de ir no PROCON, ah, eu não vou não, deixa isso para lá. E você sai da loja, a van está na sua frente, você vai lá com certeza fazer a denúncia. Essa é a importância do itinerante. Exatamente. Uma perguntinha aqui que está chegando para a gente, deixa eu só ver. Oi, Ana, aproveita a oportunidade em relação ao preço do combustível. Deveria ser feito da mesma forma que quando aumenta o preço, tudo acaba aumentando também. Mas sabemos que a realidade é bem diferente, isso é o Brasil. O PROCON tem que fiscalizar, pois tem muitos donos de postos aproveitando para vender combustível adulterado. Temos que ficar atentos. Ana, pergunta para o Nuna se o PROCON é quem fiscaliza a questão da qualidade, conforme o Nuna já disse. Não é o PROCON que fiscaliza essa questão da qualidade, tem um órgão específico. Tem um órgão próprio para isso, que é isso que eles fazem. As pessoas podem denunciar, inclusive, na ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo. A ANP que manda, que sempre manda fiscais. Mas a gente pode denunciar do PROCON e o PROCON passa para frente a denúncia. Fazer denúncia para outro órgão, né, Nuna? Qual que é o telefone do PROCON para a denúncia, Nuna, para contato? O 151 é você disca direto para a denúncia, né? 151? Não paga de graça esse 151? É, de graça. Que maravilha. O PROCON está aqui em rua, Nuna? Na Orestes, para a Tiberia, ali no fundo da Universidade Federal. Do Campus 1, né, gente? Local de fácil acesso aqui no Colinos, né? Saiu lá do prédio do ERP. Então, se você tem alguma denúncia em relação a essa questão dos combustíveis ou de outros produtos, supermercados, entre em contato com o PROCON, o telefone 151, é de graça. Ou você pode ir lá na sede do PROCON, que fica ali na rua Orestes, Prata Tiberia, bem atrás do Campus 1 da UFMS. Local de fácil acesso. É 1762. É 1762. Tá certo, Nuna. A gente quer agradecer pela tua presença, desejar boa sorte para você nesse trabalho do PROCON, que você consiga fazer um bom trabalho, viu? Obrigado, Ana. Obrigado mais uma vez por dar espaço para a gente poder passar para a população o nosso trabalho do PROCON. Muito obrigado. Um abraço a todos.